Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Medida que é dar celeridade às investigações e à prisão preventiva de criminosos envolvidos em assaltos em Belém. Tráfico de pessoas recebe medidas de combate. O desemprego atinge 10% da população paraense. Financiamento coletivo ajuda na produção artística paraense. No Amazonas, 174 focos de queimadas estão ativos no Estado. Cheque especial bate novo recorde na taxa de juros cobrados. E na entrevista de hoje, a professora Márcia Bentes fala sobre a profissão de manicure. Hoje é quinta-feira, 28 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de segurança. Os assaltos ainda continuam com grande frequência na capital paraense. Para tentar inibir e promover mais segurança à população, no início do mês, foi anunciada uma medida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, a SEGUP, para dar celeridade às investigações e à prisão preventiva de criminosos envolvidos em assaltos a ônibus. Atualmente, as pessoas não se sentem seguras em quase nenhum lugar. Acabamos sentindo inseguros até em nossas próprias casas. Que hoje em dia, é muito mais cedo, umas seis horas, a gente está nos sentindo inseguros. Nem na rua, nem no ônibus, nenhum lugar a gente fica segura, né? Elizabeth nem mora em Belém. Está aqui a passeio, mas já foi informada sobre os cuidados que deve ter na capital. Já me orientaram para colocar a bolsa para frente e tudo mais, para poder andar no ônibus tranquilo. Para minimizar os assaltos, os órgãos de segurança buscam soluções. Agora, as ocorrências relativas a roubos a coletivos na capital paraense e na área metropolitana serão centralizadas e investigadas pela Diretoria de Polícia Metropolitana. No que tange a Polícia Civil, especificamente a Diretoria de Polícia Metropolitana, vai fazer, ou melhor, está fazendo uma nova roupagem na metodologia aplicada. No que concerne a reunir todos esses dados de toda Belém, na Secretaria da Diretoria, para que nós possamos fazer, além do diagnóstico, uma análise criminal mais criteriosa e assim aperfeiçoar a investigação dessa modalidade. De acordo com a Polícia Civil, não existe um perfil de assaltantes de ônibus como existe, por exemplo, de assaltantes de bancos. Sabe-se somente que, na maioria dos casos, são adolescentes em busca de dinheiro rápido e fácil. Não existe um perfil específico para ser ladrão de coletivo. Na maioria das vezes são adolescentes, ou mesmo menores, que, de uma maneira, em tese, mais fácil, almejam subtrair ou roubar, de maneira rápida, pequenas importâncias. No momento do cometimento do crime, o que nós orientamos os passageiros é que tentem, eu sei que é difícil manter a calma, não esboçar a reação, não tentar provocar um pânico, porque muitas das vezes, como são criminosos bem amadores, iniciantes, o nervosismo também, muitas vezes com a arma, como se diz para o leigo, engatilhada, qualquer ação mais contundente pode, inclusive, efetuar o disparo da arma. Integrantes do movimento dos trabalhadores rurais sem terra continuam ocupando as dependências da superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em Marabá, no sudeste do Pará. Eles cobram maior agilidade nos processos de desapropriação de áreas para a reforma agrária. Os manifestantes ocupam o prédio do órgão há três dias. Uma reunião que estava agendada para acontecer ontem em Brasília foi adiada e uma nova data não foi divulgada. Todos os departamentos do Instituto em Marabá estão fechados e não há atendimento ao público. Até amanhã, uma equipe técnica da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos promove aqui em Belém, em locais de embarque e desembarque de passageiros, a programação da Semana Nacional de Mobilização de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Carolina Guimarães tem mais informações. As ações buscam prevenir e enfrentar o tráfico de pessoas. No dia 28, a ação acontece no Terminal Rodoviário de Belém e também no aeroporto. Já no dia 29, a ação acontece somente no Terminal Rodoviário de Belém. Isso tudo faz parte da comemoração do Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas celebrado no dia 30 de julho. E é importante que essas ações aconteçam, porque de acordo com o relatório divulgado sobre tráfico de pessoas, no final de 2014, a cada três pessoas que sofrem esse tipo de crime, uma é criança e a cada três crianças, duas são meninas, o que torna a mulher mais vulnerável a esse tipo de crime, representando uma população de 70%. Então, é importante enfrentar. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E no Pará, denúncias sobre tráfico de pessoas podem ser feitas pelo telefone 91, que é o código diário, 3182-8471, e pelo disco denúncia 181. A identidade do denunciante é preservada. E agora vamos falar de mercado de trabalho. O desemprego, que atinge muitas capitais brasileiras, atinge atualmente 10% da população paraense. Em um ano, o Estado teve um incremento de quase 75 mil desempregados, resultando em 820 mil paraenses sem ocupação formal. O Pará perdeu, no último mês, 42 mil postos de trabalho, de acordo com o DIEESE. As ofertas de emprego tiveram queda de 20%. O departamento orienta que as pessoas busquem qualificação na área em que trabalham ou em áreas afins. Para dar mais orientação à classe trabalhadora, o Sistema Nacional de Empregos reativou o Centro do Trabalhador Autônomo. O Centro é um programa que possibilita a prestação de serviço por trabalhadores autônomos, intermediando estes trabalhos e orientando os profissionais cadastrados através de palestras e cursos. Uma nova modalidade de financiamento pode ajudar na disseminação de obras de artistas paraenses. Sabia que você pode ajudar a financiar um projeto de uma banda ou um artista que você gosta? O financiamento coletivo é uma iniciativa que vem ganhando adeptos no cenário cultural paraense. Já imaginou ter um show do seu artista preferido na sua casa? Ou participar de um videoclipe da banda que você curte? No Sistema de Financiamento Coletivo, essas são algumas recompensas que os colaboradores podem ganhar. O financiamento coletivo é uma iniciativa de economia colaborativa, que parte da ideia de que é possível colocar em prática projetos das mais variadas áreas. Para isso, é preciso uma campanha de arrecadação e pessoas dispostas a colaborar. No cenário musical, essa modalidade tem se fortalecido. Eu acho um formato de trabalho maravilhoso, uma sacada muito boa, que, principalmente para a gente, que trabalha com a música autoral na cena independente também, que aproxima, né? A galera tem a possibilidade de participar, tem essa sensação de estar participando do processo mesmo. E sem contar que é uma forma mais prática de fazer o trabalho, o projeto se concretizar. Em Belém, diversos artistas optaram por esse tipo de financiamento. O Arraial do Pavulagem e o cantor Félix Robato são alguns dos exemplos paraenses de pessoas que conseguiram concretizar projetos graças aos colaboradores. A ideia também foi adotada por artistas como Felipe Cordeiro, Bruno Bentes, Naku Ira para Dançar e projetos como a revista em quadrinhos Esquadrão da Amazônia. Quem está contando com o financiamento coletivo é a República Imperial, banda de ritmos hispano-amazônicos que já existe há três anos. Eles lançaram seu primeiro EP Cinema Or em 2014 e agora estão com campanha de arrecadação para iniciar a segunda fase da banda. Então a gente gravou o Cinema Or que foi lançado em 2014 virtualmente e depois a gente conseguiu trazê-lo para o mundo material, em formato físico, em 2015. Enfim, eu sei que depois desse tempo todo a gente passou dois anos vendendo o Cinema Or na cidade. Graças a Deus a gente teve uma resposta muito legal da galera. A República Imperial precisa de 15 mil reais para lançar seu próximo EP, O Peso da Luz, que trará cinco faixas inéditas. O dinheiro também será utilizado na gravação do videoclipe da música que dá nome ao CD. Depois desse momento do Cinema Or, a gente está entrando agora no Peso da Luz, que é a segunda fase da nossa carreira, que marca a segunda fase da nossa carreira. Aí o trabalho todo vai se chamar O Peso da Luz e tal, e a gente vai fazer o clipe do Peso da Luz. A gente pensou, pô, como é que a gente vai fazer com que isso venha agora para o mundo, né? Aí foi o momento que o financiamento coletivo, que a ideia do financiamento coletivo bateu na nossa porta. Na nossa campanha, nós estamos contando em arrecadar 15 mil reais, que a ideia é para gravar o videoclipe, o Peso da Luz, o single, o Peso da Luz e o EP, né? O EP, no caso, o Peso da Luz viriam com cinco faixas. No site da campanha, o público pode doar a partir de 15 reais e pode ganhar prêmios diversos. Hoje é quinta-feira, dia de orientação sobre o mercado de trabalho. A professora Márcia Bentes conversa com Larissa Cristina sobre o mercado de trabalho da manicure. Não é isso, Larissa? Agora nós vamos falar de uma profissão muito comum no meio, principalmente das mulheres, que é a manicure. Professora Márcia, é uma profissão muito requisitada, tanto que a gente tem essa questão estética muito forte dentro da nossa sociedade. O que a gente pode falar? Qual as características desse profissional da manicure? Bom, quando me pediram para falar dessa profissão, eu adorei a ideia, né? Porque para nós mulheres ela é indispensável e por isso mesmo que ela é tão importante e deve ter o devido valor. Para a semanicure, a profissional que quer ingressar nessa profissão, ela deve ter no mínimo 16 anos e ter completado a quarta série do ensino fundamental. Existe uma lei que regulamenta essa profissão, que é a Lei 12.592 de 2012, que regulamenta outras profissões de estética também, como cabeleireiro, barbeiro, esteticista, pedicure, depilador e maquiador. Muito bem. Essa profissão, ela lida com a questão da higiene, mas também com a questão estética de unhas, mãos e pés. Então, não é qualquer pessoa que pode ser manicure. A pessoa precisa gostar da profissão, né? E precisa ter habilidade para esses serviços manuais, porque você vai ter que cortar unhas, né? Vai ter que retirar cutículas. Uma prática que é adotada no Brasil, mas que em outros países não pode ser adotada, né? Países como os Estados Unidos e alguns outros não pode retirar cutícula, porque corta. Então, não pode. Então, a retirada da cutícula e a questão geral da higienização de pés e mãos precisa ser feita, como também a questão do calo, desencravamento de unha, que já origina outras profissões com a podologia e calista, né? Ela precisa ser muito bem preparada para que não haja comprometimento, né? De pés e mãos da cliente, né? Inclusive com a transmissão de doenças, né? Essa questão, ela precisa ser muito bem tratada. Daí a importância dessa profissional procurar um curso, né? Sério e fazer o curso e concluir o curso com sucesso. Então, não pode ser qualquer pessoa que pode se candidatar a ser manicure e pegar uma tesourinha, um alicate e sair fazendo unhas, né? De pés e mãos. Dizer, eu sou manicure e pé de cura. E não, a pessoa precisa se preparar, se candidatar ao curso e concluir o curso. Fazer a prática, né? Primeiro como aprendiz e depois sim ser profissional. Certo? Então, essa pessoa, ela vai não só tratar da higiene, mas com uma questão da hidratação também e da questão estética, da esfoliação de pés e mãos e unhas. Agora, a senhora mencionou uma lei que regulamenta essa profissão. Mas, por exemplo, essa profissional que vai até um salão de beleza, ela necessariamente, o salão, exige esse curso de formação ou não? Seria interessante. Algumas profissionais, elas acabam adquirindo a prática de fazendo, começam a fazer em casa, fazendo das amigas e se tornam profissionais. Seria interessante que os salões exigissem, né? Que ela tivesse o certificado, né? Algumas, alguns salões, algumas instituições pedem apenas a prática. Senta aqui e faz a minha unha. E aí, elas começam a trabalhar. De uma maneira geral, essas profissionais, elas são autônomas, né? Então, elas vão trabalhar no salão e há uma divisão de toda aquela renda que ela gera. O salão fica com uma parte, normalmente 50%, e a profissional fica com a outra parte, né? Então, quando a gente fala em profissional autônomo, a gente subentende que a pessoa compareceu ao INSS, se declarou autônomo e, mensalmente, ela faz o recolhimento para o INSS para que, numa eventual necessidade de licença maternidade ou de acidente, ela possa fazer uso do benefício, né? E para quando, no final da contribuição, quando tiver tempo, ela possa solicitar, então, a sua aposentadoria. Então, é interessante para o salão que ela vai trabalhar, né? Para a instituição de estética que ela vai fazer parte, e para ela própria que ela tenha feita essa opção de autônoma e que ela tenha o carnezinho de contribuição do INSS, né? Para que, no futuro, não gere reclamação de trabalhista, porque ela, na condição de autônoma, ela não pode trabalhar com carteira assinada. É uma coisa ou outra, né? Agora, se ela não tem essa situação de autônoma, ela pode optar pela anotação da carteira profissional, né? Então, existem essas duas situações. Outras vezes, elas não vão trabalhar nas instituições, nos salões de beleza. Elas optam por trabalhar por conta própria. E aí, elas formam uma carteira de clientes, né? Algumas têm 10, 15, 20, até 30 clientes. E elas atendem no domicílio próprio ou no domicílio das suas clientes, seus clientes. Porque não atendem só mulheres, pode atender homens também, né? Agora, professora, nas formações de curso superior, nas profissões de curso superior, existem pós-graduações, especializações. No caso das manicures, também chamadas de pedicure, existe uma forma delas se especializarem? Eu ouvi falar em feiras de beleza, que é uma forma delas obterem novos conhecimentos dentro da área. É verdade. Ainda não tenho conhecimento de curso superior, né? Para as manicures, né? Eles ainda são de nível técnico, né? Tanto que a escolaridade ainda é de nível de ensino fundamental. Mas já existe alguns cursos de especialidade para ela, de especialização para ela, como, por exemplo, colocar unhas portiças, né? Decoração de unhas, né? Já existe cursos que dão um plus a mais para elas. Elas não são simples manicures. Elas conseguem fazer serviços opcionais que fazem com que elas tenham um ganho muito mais do que uma manicure iniciante. Agora, as áreas de atuação dessa profissional são exclusivas nesses centros de beleza? Não, elas podem atuar por conta própria, né? Mas, de uma maneira geral, elas atuam em salões, né? Em centros de estética, né? Ou por conta própria, na casa do próprio cliente, na própria casa. Elas têm essa opção, né? De trabalhar em casa, naquele horário que elas determinarem. Pode cuidar das crianças, deixar a criança na creche, na escola e trabalhar. Fica um horário flexível. É claro que quanto mais elas trabalharem, mais ganho elas vão ter, né? Eu conheço manicures que construíram casa trabalhando com unha, né? Formaram os filhos, criaram os filhos. Então, é uma profissão que, de muito valor, né? Muito bonita. Eu, particularmente, dou muito valor. E é uma profissão que está sempre com o mercado aberto. Sempre com o mercado aberto e com muitas novidades, né? E tem sempre muitas opções de novidades, sempre traz coisas novas e que a gente se interessa por, né? Por utilizar essas novidades. Com certeza. Obrigada, professora, mais uma vez aqui com a gente. Você pode sugerir temas de profissões para a gente através do nosso WhatsApp, que é o 9802-3444. A professora Marcia Bentes está aqui com a gente todas as quintas-feiras. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professora Márcia. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão solicitou ao Ministério da Justiça e da Cidadania o deslocamento de integrantes da Força Nacional de Segurança Pública para a região de Mata Preta, no município de Anapu, no sudoeste do Pará. O pedido foi feito ontem. Com a Força Nacional, o Ministério Público Federal pretende conter uma situação de violência na região e, de acordo com o MPF, a área é alvo de disputa entre trabalhadores rurais e supostos proprietários. Segundo a Ouvidoria Agrária, há um quadro de forte conflito na região. Na solicitação encaminhada ao Ministério da Justiça, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão solicita a constituição de uma força-tarefa. Ela pede, em caráter de urgência, a ocupação da região para garantir a segurança e a integridade física das pessoas e das famílias. E agora vamos falar de saúde. Dados do Ministério da Saúde mostram que um quinto da população belemense sofre com hipertensão. A doença atinge em torno de 22% da população feminina da capital paraense e 19% dos homens. Os números são do Ministério da Saúde. As mulheres são maioria nesse cenário, com percentual acima de 22%. Os homens responderam por 19% dos casos registrados de doenças crônicas na capital paraense. De acordo com a pesquisa, Belém tem um quinto da população com hipertensão e é a sétima capital brasileira com menor proporção da doença no país. Belém fica atrás das cidades de Palmas, que apresenta índice de 15%, Boa Vista com 17% e a capital do Maranhão, São Luís, com 17%. Já nas cidades do Rio de Janeiro, Maceió e Porto Alegre, o índice da doença é considerada alta. Segundo uma pesquisa de orçamentos familiares do ano de 2008, o consumo de sódio do brasileiro excede mais de duas vezes o limite máximo recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 5 gramas por dia. A média nacional é de 12 gramas. O Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará desenvolve o projeto ensinando a prevenir o câncer de pulmão e colo uterino. Carolina Guimarães tem mais informações. A comunidade acadêmica pode realizar os exames preventivos para detectar as doenças de forma gratuita por meio do projeto. Os exames acontecem sempre às terças-feiras, das 14h às 16h, e o paciente deve agendá-los pessoalmente no laboratório de citopatologia ou então pelo telefone 32018429. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora o assunto é meio ambiente. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontam aumento no número de focos de queimadas em municípios do estado do Amazonas. Segundo o monitoramento, 174 focos de queimadas estão ativos no estado atualmente. O estado do Amazonas apresentou aumento nos registros dos focos de queimadas nesse último mês de junho. No início do ano, o estado teve um número recorde nesses casos. Mais de 700 focos foram notificados. Já no mês de fevereiro e março, a quantidade de focos teve redução de 275 para 140. Durante os meses de abril e maio, houve uma queda expressiva, registrando somente os 52 casos. Entretanto, os focos voltaram a apresentar crescimento no mês passado, quando 90 focos foram identificados somente em junho. E você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou reportagens para o nosso WhatsApp, o número 988023444. E assim você faz parte da produção aqui do nosso jornal. E você acompanha ainda nesta edição, Cheque Especial Bate Novo Record na taxa de juros cobrado. Serviço permite que clientes escolham melhor data para o vencimento da fatura de energia elétrica. Grupo Bem Viver realiza dia de contação de história. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre economia. Dados do Banco Central revelam novo recorde na taxa de juros cobrado pelo Cheque Especial. O levantamento ainda revela que as taxas de outros tipos de créditos tiveram uma queda de 0,6%, mas o valor cobrado em juros continua alto. A taxa de juros do Cheque Especial continuou subindo no mês de junho. De acordo com o Banco Central, a taxa de juros do Cheque aumentou 4,7% em maio para junho e chegou a 315,7% ao ano. Essa é a maior taxa cobrada nos últimos 22 anos. A taxa de juros rotativo do cartão de crédito caiu 0,6% em maio para junho. O rotativo é o crédito tomado pelo consumidor quando paga menos do valor integral da fatura do cartão. Ainda segundo o Banco Central, a taxa de juros anual ficou em 470,9%. O Pará registrou a perda de mais de 16 mil postos de trabalhos formais no primeiro semestre de 2016, de acordo com o balanço divulgado. Os setores mais atingidos foram a construção civil, comércio e serviço. O resultado deixa o Pará com a maior queda nos postos de trabalho entre os estados da região norte. O estudo foi elaborado pelo Diese Pará com base em informações oficiais do Ministério do Trabalho. O balanço mostra que de janeiro a junho de 2016 o saldo de empregos formais foi negativo. Foram 136.613 admissões contra 153.158 desligamentos, gerando saldo negativo de 16.545 postos de trabalhos, com decréscimo de 2,13% na geração de empregos formais. Os municípios paraenses têm até o dia 31 de julho para implantar os portais da transparência. Todas as prefeituras e câmaras de vereadores do Estado do Pará devem se adequar à lei de acesso à informação. Carolina Guimarães tem mais informações. O portal da transparência busca fazer valer a lei de acesso à informação. Para falar sobre isso, está aqui ao meu lado a Paola Caus, ela que é coordenadora da transparência. Muito obrigada por conversar conosco. De uma forma técnica, eu queria que você me explicasse como é que isso funciona. Como é que funciona o portal? O portal da transparência tem que estar alocado no site oficial do poder municipal, podendo ser o executivo quanto o legislativo, ou seja, a prefeitura e a câmara. Dentro desse portal, a gente tem que ter informações de receitas, as receitas que o município tem, o que ele recebe do governo federal, estadual, as receitas próprias, as despesas, despesas com o pessoal, afinal de contas, nós somos servidores públicos, nós recebemos da sociedade informações de licitação, contratos, convênios firmados, decretos de suplementação, e relatórios, os relatórios de gestão fiscal, os relatórios que a LRF pede, PPA, LDO, LOW, a lei orgânica municipal, as leis municipais no site do Legislativo Municipal. Então, é um compilado, é um lugar que o cidadão vai saber aonde se encaminhar dentro do site, ele vai clicar para ter as informações de execução orçamentária, como que está sendo o gasto do dinheiro público. Quem aderiu, quem não aderiu, precisa estar com isso até 1º de agosto, já pronto. Pois é, quem não aderiu ao TAG, a gente vai fazer verificação de forma total da lei. A gente vai pegar todas as leis que regem a transparência pública e vamos fazer a verificação de forma integral. Muito obrigada, Paula, por suas informações. Agora, o TAG é o Termo de Ajustamento de Gestão que foi disponibilizado em março pelo Tribunal de Contas do município. Para falar um pouquinho sobre ele, está aqui ao meu lado o Sérgio Leão, ele que é conselheiro aqui do Tribunal. Muito obrigada por conversar conosco. O termo, ele já foi disponibilizado. Ninguém mais pode aderir agora. Não. O prazo, nós trabalhamos com dois prazos. O primeiro era de 1º de março, a Deltia, 31 de março. Nós tivemos uma adesão bastante significativa. Mais de 90% de câmaras e municípios do Estado aderiram nesse primeiro momento. E no segundo momento, algumas câmaras, principalmente, não tinham aderido nesse primeiro momento e eles solicitaram que a gente dilatasse o prazo. Nós fizemos isso até o último dia 15 de julho, sem mexer na data final, que é 31 de julho, o prazo final, para que câmaras e municípios pudessem já estabelecer o seu site, as suas páginas de transparência para serem consultadas a partir do dia 1º de agosto. Agora, existe diferença de exigência para quem aderiu ao TAG e para quem não aderiu? A exigência é simplesmente do nível de informação que cada uma das páginas de transparência, dos seus portais de transparência, tem que trazer. Quem não aderiu vai ser cobrado por tudo aquilo que a lei de transparência solicita e quem aderiu a uma espécie de gradação, de degraus a cumprir até chegar nos 100%. Precisa ter pelo menos 60%. É, inicialmente, o TAG coloca que entre 50% e 60% de informações, aquelas que foram definidas no próprio TAG, elas devem ser respondidas e devem ser preenchidas até o final do prazo definido pelo TAG. Agora, como é que vai se dar essa fiscalização? A partir de 1º de agosto, a gente deve fazer, por amostragem inicialmente, mas de uma forma que até o final do semestre, a gente tenha a totalidade dos 288 instituições, câmaras e prefeituras examinados, analisados. Mas nós vamos ter um grupo de técnicos, de pesquisadores, que vão entrar o nosso próprio pessoal na nossa área de planejamento do tribunal, que coordena o projeto. Também vai fazer o acompanhamento. A CGU também é uma instituição interessada no processo, porque a lei de transparência, a lei de acesso à informação, ela já existe há bastante tempo. Ela é de 2011 até 2013, as instituições deveriam ter já cumprido com essa obrigação de disponibilizar essas informações para a sociedade e isso praticamente foram feitos por muito poucas instituições. É justamente essa ação do tribunal, ela é baseada nesse vazio que era o cumprimento da lei. E o TAG, na realidade, ele traz essas obrigações, essas penalidades, para torná-la um pouco mais pesadas pessoalmente aos gestores, a obrigação de fazer o cumprimento da lei. Muito obrigada, conselheiro, por suas informações. A sociedade realmente precisa desses bons exemplos, lembrando que a lei do acesso à informação é uma conquista da população e a transparência é uma ferramenta essencial para o controle social. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Alenquer, o oeste do Pará, o sol aparece entre nuvens com possibilidades de chuva. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 33. Em Viseu, nordeste paraense, a previsão é de tempo encoberto por nuvens e chuva forte à tarde. Os termômetros variam entre 24 e 32 graus. E em Jiparaná, no estado de Rondônia, o sol aparecerá durante todo o dia sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima é de 21 graus e a máxima de 34. E agora vamos voltar a falar de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde de Belém realiza no dia de hoje uma programação para celebrar o Dia Mundial de Combate às Hepatites com uma ação de controle e prevenção da doença no Centro de Atenção à Saúde nas Doenças Infecciosas, adquiridas na Avenida Pedro Álvares Cabral, entre as Travessas Angostura e Barão do Triunfo, no bairro da Sacramenta. Participantes do evento terão acesso a serviços de saúde, como a testagem para as hepatites B e C, além de orientações de prevenção e tratamento da doença. Segundo a SESMA, um dos principais objetivos da ação é mostrar a importância do diagnóstico precoce, uma vez que a hepatite é uma doença silenciosa e pode passar anos sem se manifestar. Para quem deseja planejar melhor o orçamento e o consumo de energia elétrica, um serviço Data Certa permite que os clientes escolham a melhor data para o vencimento da fatura de energia elétrica. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, para solicitar o serviço é só acessar o site da Celpa, informar o número da conta de contrato que antes era conhecida como unidade consumidora e preencher os dados do cliente. Depois, é só escolher a data de vencimento. Lembrando que o serviço Data Certa também pode ser solicitado de forma presencial em qualquer posto de atendimento da Celpa. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Começa hoje a venda de ingressos para os espetáculos do 15º Festival de Ópera do Teatro da Paz aqui em Belém. A venda começou às 9 horas da manhã. A abertura nesta quinta-feira é somente para os eventos em agosto. O tradicional concerto de abertura com a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz será regida pelo maestro Miguel Campos Neto e tem como convidada a soprano paraense Adriane Queiroz. O concerto fará referência aos 180 anos de nascimento e aos 120 de morte do compositor Carlos Gomes, lembrados em 2016. No Acre foi sancionada a lei que regulamenta o couver artístico, uma espécie de valor extra pago por música ao vivo em estabelecimentos comerciais no Estado. O documento foi publicado ontem no Diário Oficial. Com a medida, bares, restaurantes e lanchonetes ficam obrigados a colocar em um local visível um aviso informando sobre o preço pago pelo serviço de coberta, meio horário e a data das apresentações. O cliente que não estiver usufruindo do serviço ou estiver em uma área reservada não poderá ser cobrado pelo mesmo. O aviso precisa ter 50 centímetros de altura e 40 de largura. A fiscalização fica a cargo dos órgãos de defesa do consumidor em âmbito estadual. É importante lembrar também que quem descumprir a lei estará sujeito às sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia 27 de julho. E os estabelecimentos têm 30 dias para se adequar a essa nova norma a partir da data de publicação. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E ainda falando do Acre, os municípios do Estado registraram aumento de 25% em casos de malária este ano. Os dados são referentes aos registros do dia 1º de janeiro a 15 de julho de 2015 e foram comparados com o mesmo período deste ano. Segundo a gerência de endemias do Estado, mais de 100 agentes atuam no combate à doença. Em Macapá, uma nova lei obriga os shoppings da cidade a concederem isenção de estacionamento aos clientes. A lei é válida para os serviços de lojas, cinema e praça de alimentação. Maira Leal tem mais informações. Marcos, para conseguir a isenção, o cliente deve comprovar as despesas no estabelecimento, apresentando nota fiscal. Lembrando que o direito só é garantido àquele cliente que gastar a partir de 10 vezes a mais que a taxa do estacionamento e que tenha permanecido até no máximo 6 horas no local. Maira Leal, para o Nazaré Notícias. Uma manhã bem diferente para o grupo Bem Viver do Serviço Social com Idosos, com direito à contação de histórias e muitos sorrisos. Nada melhor do que começar o dia com uma boa história, daquelas de abrir um grande sorriso e soltar a gargalhada. Assim foi a manhã das pessoas que fazem parte do grupo de trabalho social com idosos, o Bem Viver. Olha, foram uns momentos muito importantes, muito aproveitáveis. Teve gente aqui que riu, participou, porque a gente tem que continuar com essa comunicação, né? Principalmente com a terceira idade para não parar a mente. Quanto mais pensam, mais vivem. Eu já tinha ouvido alguma coisa, mas assim, foi bem maravilhoso a gente ouvir essas coisas assim, né? Até foi divertido a gente ver como é que ele conta, né? Porque a gente ouve as histórias assim, mas não é bem assim, bem divertido. Eu fui maravilhoso, gostei muito. Tudo é maravilhoso. Desde o dia 18 que começou, para nós, tudo que nós temos ido nas igrejas, participado das outras coisas, para nós é tudo maravilhoso. E hoje, então, foi muito bom. A programação faz parte da colônia de férias e contou com a criatividade do grupo Honorato. E lá querendo matar o bebê e a mãe correndo, a mãe se esconde dentro da mata e aí falaram assim, vamos arrumar um lance, vamos para dentro da mata, se esconder dentro da mata. Eu estou dizendo, tá sento aí, vai. Se esconderam, se esconderam. Olha, olha, se esconderam. Assim, foi a primeira vez que eu trabalhei com um grupo de terceira idade e para mim foi fantástico porque a interação, quando ela acontece, enfim, ela te deixa muito feliz, né? E te deixa, assim, certo de que tu fizeste um bom trabalho, sabe? As atividades desse grupo da terceira idade são o ano inteiro. E nem nas férias eles querem se afastar. Ai, foi uma delícia. Gostei, porque a gente ouviu certas histórias, né? Que nunca tinha escutado, né? Então, foi muito boa a orientação, a história, muito divertida. Uma delícia mesmo. A contação também é uma programação da Biblioteca do Sesc. É um projeto de incentivo à leitura. Nós começamos a desenvolver agora em 2016 como uma forma de, além de fazer a divulgação da biblioteca e também do nosso acervo, uma forma também de levar essas pessoas a incentivar o hábito mesmo à leitura. O projeto também, além de ser um projeto voltado para o público infantil, nós também conseguimos, com ele, resgatar também com que faça parte desse projeto tanto o público adulto, a família, na verdade, toda a família. O objetivo do nosso projeto é o incentivo à leitura no meio social para a comunidade geral. A pessoa vem, assiste a contação de uma história e depois ela vai em busca dos livros. Então, é isso que nós queremos, que as pessoas sempre busquem o conhecimento através dos livros e também, depois, elas vão para outras fontes de informação, sempre adquirindo o conhecimento para o seu cotidiano e para a melhoria da sua vida. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!